A você, de um vento branco Bailam rosas e os verjeis As Marias vão bailando Enquanto vários manéis Os armónios vão tocando As Marias vão bailando Enquanto vários manéis Os armónios vão tocando Tudo baile, tudo dança Nosso destino é bailar Até mesmo a doce esperança Muito amor se alcança De bailar nunca se cansa Até mesmo a doce esperança O domínio do amor se alcança De bailar nunca se cansa Baila o nome de Jesus Em milhões de lábios crente No bailado que seduz As falenas inocentes Baila a roda da luz No bailado que seduz As falenas inocentes Baila a roda da luz A folhagem resseguida Baila envolvida em poeira E com a razão perdida A que leva a vida inteira Baila a bailar com a própria vida E com a razão perdida A que leva a vida inteira A bailar com a própria vida E com a razão perdida Esse caminho parece o Galvador, parece o Galvador.